Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bom, algumas falhas técnicas, mas vamos lá. Oi Brasil, eu sou o Isaac, estou aqui com Karina. Hoje a gente, na live de hoje, a gente vai entrevistar uma Gamoura, a gente vai falar um pouco de cool hunter, marketing e moda, marcas, influência, enfim, assuntos que a gente está falando muito aqui no E-Mensagem e que a MAGA tem propriedade para falar um pouco sobre isso. Para quem não sabe, a MAGA não é uma influência qualquer, porque ela é formada em relações públicas, ela estuda moda, ela é cool hunter, então muito mais esse trabalho, não tem só esse trabalho de ir lá e fazer uma campanha, aparecer na campanha toda linda, maravilhosa. Tem a questão de você criar junto com a MAGA também. Sim. E eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua trajetória, né? Quando que você começou a se interessar por esses assuntos, né? Por moda, se você já tinha vontade de ser influência, de criar conteúdo em alguma medida, né? Conta um pouquinho da sua história, devagar. Além de linda e maravilhosa. Bom, eu estudei relações públicas na Casper Libero e eu nunca tive a ideia de ser influência, até porque nessa época nem existia esse termo, essa profissão, esse bafafá todo na web. Estudei relações públicas, minha mãe é costureira, então eu sempre tive essa ligação com a moda dentro de casa, né? Desde fazer roupinhas para minhas bonecas, crescer com as minhas irmãs, a gente fazendo desfile de moda e a minha mãe ajudando, fazendo roupa, ou atendendo clientes, ou chegando naquelas roupa bafo dos clientes. Eu, nossa, que roupa linda. Eu acho que a minha ligação com moda maior vem disso. Mas, trabalhando como relações públicas, eu fiquei no mercado por quase 10 anos, trabalhando em multinacional, dentro da área de marketing. Então eu passei desde a área de comunicação interna, aí fui para o marketing corporativo, e aí depois a gente absorveu pesquisa e inteligência de mercado. Então isso me deu bastante base para o que eu sou hoje, né? Para eu trabalhar com o meu nome como uma marca também. E durante esse período nessa multinacional, e englobando essa área dentro da nossa área de marketing, pegando essa área de pesquisa e inteligência de mercado, que eu descobri o currante, o curso. Eu já queria, eu já estava meio lá, 7, 8 anos, eu acho que eu não quero mais ficar aqui, sabe? Eu sou tão descolada. Todo mundo fala que eu deveria estar na moda, que eu deveria estar fazendo algo mais para frente, me mostrando mais, eu lá no escritório, desconfortável, sabe? A experiência foi muito válida, foi gigantesca, mas eu já não me sentia mais no meu lugar. E aí eu descobri o currante, que eu falei, ah, quero fazer pesquisa de tendência de mercado, de mercado, que tem a ver com moda, e foi o currante que, o curso que me abriu para isso, né? Fui fazer o currante no Instituto Europeu de Design, e no curso de currante, fui descobrindo outras escolas fora do Brasil, que para mim sempre foi algo, um sonho, né? Falei, ah, gente, não, o que é que eu vou estudar fora? Eu não sou rica, não tenho dinheiro para esses rafos, estudar fora, morar fora, fazer um curso fora. E com os professores sempre falando sobre as escolas, eu comecei a pesquisar, e vi que não era tão impossível. Eu falei, nossa, mas como assim o curso de Fashion Marketing em Londres não é nem mil libras, sabe? E não que mil libras seja barato, mas eu imaginava que era algo, dez mil libras, fora o dinheiro para viajar, o dinheiro para ficar lá. E aí fui me jogando na vida, eu sempre gostei muito de viajar, já tinha feito alguns mochilões para fora, e nessas viagens eu conheci um cara que mora na Inglaterra, em Londres, o Christian, que vira um super amigo meu, e ele me deu casa lá em Londres, então eu morei lá de graça, fiz várias loucuras. Maravilha. Fiz o curso de Fashion Marketing e voltei para o Brasil em busca do emprego em alguma empresa gigante, também em uma multinacional, que eu pudesse trabalhar com o meu conhecimento de marketing, e de pesquisa, e de comunicação, mas com um produto que eu me sentisse em casa, né? Que eu gostasse de levantar de manhã e, sei lá, falar de batom, falar de roupa, falar de bolsa, sei lá, tênis. Não consegui esse emprego. E fui trabalhar numa empresa de roupa íntima, masculina, que tinha pijama também, tinha uns barros, mas não era moda, sabe? Não era live, não glamour, mas não era o que eu queria fazer. Sei lá, ganhei muita experiência trabalhando nessa empresa, fiquei lá por um ano e pouco, e decidi fazer um blog, porque eu já ouvia isso das pessoas, e já tinha ganhado uns seguidores no Instagram, por causa das tranças, usava a trança rosa das raízes, das raízes pontas e tal. E eu falava, ah, você poderia falar mais do seu estilo, você tá incrível, como que você faz esse penteado, ah, essas tranças, olha como ela usa a trança de uma maneira legal. E eu sempre tive isso, de me achar currante, sabe? De identificar tendências antes mesmo delas terem virado, delas, tipo, massificarem. E aí, comecei a fazer blog, mas eu fazia o blog fechado só pra mim. Ah! Eu escrevia pra mim. Ficava ali fazer um negócio no WordPress, travado, só pra mim. Há uma vez eu mandei um link pra uma amiga minha, falei, ah, olha o blog que eu fiz. Ela, ah, tá muito legal, publica. Eu, jamais. Jamais, jamais que eu vou me expor, jamais. Imagina se o povo não gosta, não sei o que. Imagina, Margar, você é incrível, não sei o que. E nisso eu fui começando a ficar infeliz com esse meu emprego, porque eu fazia isso lá dentro, né? Era um hobby que você fazia. Era um hobby que eu fazia quando tu tava trabalhando. E aí, falei, acho que vou fazer um blog mesmo. Vi que a empresa deu uma quebrada. E o pessoal do chão de fábrica começou a ser mandado embora. E o que eu aprendi em relações públicas, gerenciamento de crise, né? Quando o chão de fábrica vai mandar embora, sobe pro marketing. Falei, bom, acho que eu vou nessa levada aí. Se eu for, eu vou fazer o tal do blog. Fui demitida, peguei o dinheiro, fui num amigo do meu ex-namorado, que fazia sites, fala, é Grimas, faz um site pra mim. Ele faz, vai ser tanto, em 15 dias fica pronto. Eu, ai, meu Deus, 15 dias. Aí eu fiz todas as pautas, fiz o blog, fiz página no Facebook. Porque nessa primeira empresa que eu trabalhei, primeira empresa multinacional, a gente absorveu também a área de digital. Então, nós implantamos, criamos a página do Facebook da empresa, o Twitter, todas as interações junto com a agência digital. Então, eu já tinha esse know-how de saber fazer as coisas ali, meio como marca, né? Sim. Então, criei minha página, o Instagram já era algo que rolava naturalmente, aparecia seguidores novos todos os dias. E, ai, fiz blog, fiz fanpage e falei, ah, sobrou um dinheiro desse FGTS aqui. Acho que vou pra Londres de novo. Ai, falei com o Christian. Christian, quero ir pra Londres de novo, porque agora eu tô indo como blogger. E o Christian foi uma das pessoas muito transformadoras na minha vida, que ele me falava, você tem que criar um blog, as pessoas em Londres, ninguém fala com as outras, mas com você, todo mundo quer falar. As pessoas vinham, sabe? Can I take a picture of you? Eu, não pode. Do nada, do nada. Do nada, do nada. Dava na rua. Where do you buy this? Sabe? Tipo, era muita gente querendo contato. Primeiro dia em Londres, eu saí numa feirinha com ele, a Feira Vintage. E eram as minas de uma revista que estavam fazendo a matéria sobre sorriso e estilo. E tinha uma fotinha minha na capa depois. Eu falei, gente, tinha uma fotinha assim pequenininha. E o Christian todo feliz, ah, você é demais, tinha que ter um blog. E isso ficou muito no meu subconsciente. E aí quando eu falei pra ele que eu tinha criado, ele, nossa, vem, não sei o que. Daí eu fui. E foi um período, assim, incrível. Porque nesse mesmo tempo que eu tava lá, rolou o London Fashion Week. E eu fui pra London Fashion Week. Eu tava usando trança rosa, uns brincos super diferentes. Eu lembro dessas fotos, eram os brincos da Barbie. É, brinco da Barbie, brinco do globo terrestre. O povo ficou enlouquecido. E eu saí em todas as revistas, todas as boas. E no site no Japão, no site nos Emirados. E voltei pro Brasil, povo achando que eu era gringa, né? Tipo, é Londrina. Eu falei, Londrina da Bahia, gente. É baiano. Que curioso, né? É. E aí voltei. E nesse mesmo momento que eu voltei, tinha criado o blog, surgiu esse bafo de falar de empoderamento e tudo mais. Que creio que vocês vão pautar isso. Sim, a gente vai... Mas foi nesse mesmo momento. Então, eu tinha... Na minha cabeça, eu tinha cinco meses pra eu viver desse sonho do blog. Porque era o período do seguro-desemprego. Então, eu falei, bom, eu tenho cinco meses do meu seguro-desemprego. Pra eu focar nisso e não ter que voltar pro mundo corporativo. Tentar fazer o meu blog ser a minha ferramenta de trabalho, de dinheiro, de tudo, né? E deu super certo. Por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. E o que é ser Cool Hunter? O que define o Cool Hunting? Que é procurar o que é, por exemplo, como você enxerga as tendências? Como definir tendências? Isso eu acho que é um assunto muito interessante. Sim. Quando a gente fala desse assunto aqui no E-Mensagem, as pessoas piram. Eu lembro de uma matéria que a gente fez que tinha... Que a MOCA era uma tendência dos próximos anos, etc. Então, como definir uma tendência? Até pra quem quer trabalhar com isso ou pra quem precisa desse trabalho de alguém que faz esse mapeamento? É um assunto muito curioso, né? As pessoas têm muito interesse em saber. Como assim Cool Hunter? Como assim você sabe das tendências? Calma, eu não sou o Deus. Eu não tenho uma bola de cristal. Às vezes a gente erra também. Mas o trabalho do Cool Hunter é muito maior de só enxergar. E falar. Ah, isso vai ser tendência. Tem muita leitura envolvida. Viagens. Tem que ter um trabalho antropológico também. E de estudar os comportamentos sociais, né? Então, a gente vê que tudo meio que se renova. Tem que entender o momento social que a gente vive. O momento do mundo. E falar. Nossa, isso aqui parece com aquilo dali. E talvez a moda dos anos 90 volte agora. Cintura alta. Óculos redondos. O que seja. Isso falando de moda. Mas é um trabalho que envolve muito estudo. Muita leitura. Muitas viagens. E muita, muita observação. Então, assim. Quando você viaja. Não independente de viajar pra fora do Brasil. Mas qualquer lugar que você tá é um campo, né? Um campo que você pode observar os comportamentos, as atitudes. O que as pessoas vestem. O que elas estão tatuando. O que elas estão falando. O que as redes sociais. Hoje com as redes sociais, né? Nem esse trabalho é até mais fácil. Você não precisa se locomover tanto. É verdade. Tá tudo ali na timeline, sabe? Então você já até consegue fazer um filtro maior disso. E óbvio, tem que ter o feeling, né? Tem que ter o olhar pra coisa. Não é só. Ai, tô lendo aqui. Não sei o que. Não sei o que. Ai, viajei. Não sei o que. Tem que ter o olhar. Eu tenho uma sensação. Me corrigiu se eu estiver errado. Que é estar aberto a novas possibilidades, né? O tipo, ah, isso não. Isso não. Isso não. Talvez limite um pouco esse trabalho. É isso? Também, também. Tem que estar muito aberto e muito atento, né? Porque qualquer coisinha ali pode ser. Pode ser que isso te dê o feeling pra você pensar em alguma coisa que é novo. E também todo mundo tem os seus repertórios, né? As suas referências. Onde vai buscar ali, fazer a sua pesquisa, né? Isso pode acabar virando uma tendência. Uma outra coisa que tá ali no meio, onde você circula. Nas coisas que você busca. E pode não estar também, né? E tem isso do feeling mesmo. Total. E eu uso o currante muito pra mim, assim, sabe? É totalmente eu. Quando eu fiz as tranças rosas, sabe? Eu vi a Rihanna com a peruca rosa. Uma peruquinha curtinha, assim, no jogo de basquete. Eu falei, gente, mas a negra fica linda de cabelo colorido. Eu vou fazer as tranças rosas. E fiz a trança rosa e isso gerou uma movimentação muito grande entre as mulheres negras. Principalmente numa aceitação de cor no cabelo trançado. Porque a trança, há uns quatro, cinco anos atrás, a gente sempre usou, mas eram sempre cores escuras, preto, marrom, sabe? Até pra ir pra um dourado já era ousadia demais. Quando eu apareci de rosa, lembro que no dia que eu fui fazer isso num salão, lá na galeria do rock, ali no andar de hip-hop, eu sofri um bullying gigantesco, assim, pelo andar inteiro. As pessoas vinham até a porta do salão, olhar se realmente eu, uma mulher de vinte e poucos anos, estava fazendo trança rosa na cabelo. Mas isso é de criança. Mas por que você estava fazendo isso? Nossa, mas eu poderia ter feito uma ou duas e o resto preto. Você vai sair na rua assim? Nossa. Eu sofri muito aquilo e, de repente, quando eu voltei lá, estava todo mundo com a trança rosa. É, então, e tem essa linha tene também, que é entre você captar uma tendência e você ditar a tendência, né? Porque você, no fim, você tem esse trabalho com as marcas, enfim, pra você mesma de buscar aquilo que é uma tendência pra você e aquilo, em algum momento, viralizou e tá na cabeça de muita gente hoje também, né? Sim. Os brincos também, sabe? Tudo, coisas que eu uso no meu estilo, que eu vejo que marcas criam, se apropriam e criam marcas em cima disso, sabe? Não que seja meu, mas, ai, o brinco do Globo, o brinco da Barbie, não sei o que, aí cria uma marca chamada, sei lá, Magaclose. Enfim, é engraçado até perceber como as pessoas também têm essa carência da novidade, sabe? E ficam muito limitadas ao que estão vendo ali na timeline ou vendo nas revistas. Sim. E não descobrem outras coisas, sabe? Até questão de festival também, de... Ai, o Coachella acredita a tendência de moda. Não é o Coachella, gente. Pra mim, afro-punk. Como assim, falar de mal? O Coachella todo ano é igual, é borra, é chapéu, é kimono. No afro-punk é, tipo, frau. Não tem ninguém igual a ninguém. É único, sabe? E é dentro dessa unicidade... Existe essa palavra? Existe, existe. Dentro dessa unicidade e autenticidade que você desabrocha, né? Que você passa a sua visão pra além, sabe? Você não tá olhando algo comum, algo simples, algo fabricado. É novidade, é te dar mais criatividade, mas... Isso é muito interessante. E é nesse movimento que as marcas também, elas vão em busca de vocês, né? Sim. Porque você acha que... Como que é a sua visão sobre isso, assim? Você acha que as marcas demoram pra captar essas tendências que estão um pouco ali fora do centro comum, né? Do Coachella, dos círculos mais comuns, digamos assim? Eu acho que demoram. Eu acho que as marcas... Não demoram. Principalmente falando do âmbito nacional, demora. Porque o Brasil demora. Tem que ter antes lá fora, aconteceu o boom. Pra dar uma chancela. Pra dar a chancela pro povo aqui abrir os olhos. E falar, não, mas a marca tal, lá de fora, olhou pra isso, então vamos. Então, as pessoas aqui procuram muito... Elas querem muito uma aprovação antes. E essa aprovação não vem daqui. Por que a gente não cria isso aqui e, sei lá... Mas isso não acontece hoje, por exemplo... Você tá falando das tendências, eu acho que isso se conecta muito com a influência. Que você falou, vai, você é na Fashion Week de Londres e tal, e como isso... E até coisa do cabelo rosa, que de estar tendências é ser disruptivo. Que num primeiro momento você não vai ser aceito. Você fala, nossa, mas tá louca. Sim. A trança rosa... Como que você vê isso hoje, assim, por exemplo, o seu trabalho? Que é mais local. Você acha que as pessoas aceitam? Ou quem acompanha o seu trabalho já tem essa aceitação? E menos essa coisa de fora, que eu tô trazendo de fora. Total, total. E o legal é que as pessoas que me seguem, elas me falam, né? Que elas começaram a se sentir livre por causa de mim. Ah, eu comecei a ser mais eu, vendo que você é super você. Que você não tem medo de sair na rua do seu jeito. Que você não tem vergonha de usar esse óculos. Que você não tem vergonha de usar o brinco, o cabelo colorido. Ou de ser tudo que você é. Da forma que eu me expresso no meu estilo. E eu acho isso maravilhoso. Muito maravilhoso. Porque eu nunca tive esse medo. Primeira vez que eu coloquei... Óbvio que ter ido passar um período em Londres. Nossa, gente. Foi... Que isso? Tô num outro planeta. Que as pessoas aqui não estão reparando em você. Ou buscando alguma resposta. Ou te olhando, querendo te condenar por você estar usando um cabelo colorido. Que é o que acontece muito aqui no Brasil. Se as pessoas... Se você não tá do jeito que alguma pessoa X acha normal, ela vai te olhar até fazer você se sentir incomodado. Ou querer te passar alguma coisa com o olhar. Assim, sabe? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá assim? Que roupa é essa? Sabe? Eu não ligo realmente pra isso. Eu tenho o meu amor próprio gigantesco. Eu sou muito feliz em ser eu. E eu creio que eu passo isso nas minhas redes sociais. É por isso que os meus seguidores são fiéis e amam. E se sentem livres com a minha representatividade nos lugares onde eu estou ali. Sabe? Presente. Isso é importante, né? Isso é importantíssimo. Porque até quando eu não tinha blog, eu quando, sei lá, eu era aquela mina no escritório, eu não enxergava ninguém. Que eu olhasse e falasse, nossa, que legal. Eu queria muito poder fazer isso também. Então, principalmente na moda. Quando eu criei meu blog, foi falando exatamente isso. Gente, isso aqui é porque eu quero fugir da mesmice. Chega desses padrões iguais, sabe? Vamos ser o que a gente é, independente de cor de cabelo ou de brinco, chamativo. Sei o que a gente é. Hoje a gente ainda vê um esforço, né? De algumas marcas querendo mudar ali o seu marketing, trazendo mais gente pra dentro da conversa mesmo ali na hora de criar, né? Como que é o seu processo de colaboração com as marcas, né? Como que é esse processo de co-criar junto com as marcas? Elas entendem, elas te dão autonomia pra você seguir a sua linha e sem querer interferir? Sim. A maioria das marcas que eu trabalho, elas chegam querendo montar comigo. Temos uma ideia e queremos te ouvir. Não só em conteúdo, mas produto, né? Você faz ideia da Nike, né? Eu imagino que existam linhas de produto mesmo, de roupa, de tênis, enfim, que eles querem um pitaco seu, né? Querem saber o que você acha. É de meu sonho. Nike, vamos assinar uma coleção, uma gavoura, vamos aproveitar essa oportunidade no meio de mensagem. Na verdade, isso cabe mais assim a campanhas, né? Trabalhar comigo, digamos. Ai, Magalha, a gente tá pensando em fazer tal, tal coisa. O que que você acha? Você fica confortável com isso? Você acha que poderia trazer alguma coisa nova? E isso eu amo fazer, que é o planejamento junto. Já que eu vou estar nesse meio... É a estratégia da coisa, né? É, que legal fazer uma estratégia em que eu possa falar também, optar e como boas relações públicas. Sim. Afinal, você entendeu o suco, né? Exato. Criar junto. E eu gosto muito disso porque as marcas já não chegam com produtos enlatados. Ai, temos isso daqui, Magató, posta. Eu já dou, não. Tipo, não, gente, não é. Porque isso atrapalha o seu próprio trabalho, né? Exato. E isso também tira a minha autenticidade, sabe? Se eu fosse pra ser isso, eu não seria eu, sabe? Ai, tô, isso. E pô, não é assim, gente. Eu tenho o meu jeito, tenho uma maneira de falar, tenho o jeito que eu gosto de fazer, de me expressar, de usar a minha linguagem, de fazer o que eu me sinto confortável mesmo. E não só ser mais um produto enlatado. E isso é o que acaba gerando engajamento no seu público, enfim. Exato. E o que a marca quer no fim do dia, né? É, engajamento e credibilidade, né? Acho que credibilidade é a palavra mais importante, até mais do que engajamento, sabe? Porque quando você tem a credibilidade, você tem esse engajamento. E não ser uma pessoa que fala uma coisa hoje, daqui a dois dias fala outra, e daqui a três dias já tá com a marca que é concorrente da que você falou há três dias antes, sabe? Então vira aquela coisa, aquela bola de neve que você fala, nossa, mas que pessoa é essa? E quais marcas você tem que trabalhar hoje? Você pode falar, se você puder falar. Eu posso. A Nike, desde sempre. Tô na campanha da Risquei agora, dos novos tons de rosa. Ainda bem que eu não tenho zoom, porque essa aula minha já deu a lavada de louça lá em casa. Tem a Risquei, a Perol. A Perol é parceira, já é o segundo ano que a gente trabalha junto. Leves. Leves. Leves, que eu sempre trabalhando com a Leves. Bradesco também, isso que é meu parceiro. São marcas bem diversas, assim, em termos de negócios, né? Sim. A vertical de negócios deles. Tem umas marcas de roupa também, gringas, mas que não é aquela parceria, tipo, que a gente faz campanha e tudo mais até pela distância da marca, mas que a gente tem um relacionamento próximo e tem os postos lá com os lookinhos, essas coisas. Eu vou falar pra quem, se você chegou aqui agora, a gente tá falando com uma gamora sobre cool hunting, tendências, moda, marcas. E se você quiser deixar uma pergunta, a gente vai ler depois algumas perguntas. Eu agora esqueci a pergunta que eu ia fazer. Ah, lembrei. Você falou de cocriação, desse movimento da marca chegar em você e propor algo junto. A gente tem visto muito as marcas se abrindo pra isso, né? Olha, se eu não cocrio com aquele... Eu quero atingir aquela audiência daquele criador, no caso a sua audiência. Eu preciso ouvi-lo. Sim. Como que você tem visto isso como uma tendência, já que a gente tá falando de tendência, são todas as marcas que você trabalha que fazem isso ou não? Como que você tem visto essa questão da cocriação com marcas? Sim. Eu acho que é uma tendência, sim, uma tendência fortíssima, até por esse universo de rede social que a gente vive, né? Em que quem fala somos nós. Todo mundo fala, mas quem tem mais seguidor e que é influenciador, tem o poder de atingir mais gente, mais números e de ter essa credibilidade e engajamento, que as pessoas vão lá e falam é, isso aí mesmo. Acredito nisso porque, sei lá, Magá falou, Isaac falou. O meio mensagem falou. Sim. Então as marcas precisam cada vez mais da gente, ouvir o que a gente tem a falar, porque a gente que lidar com essa massa, com as pessoas que seguem e que estão ali engajadas comigo, no caso. Então eu tô falando pra essas pessoas, eu sei a melhor maneira de falar pra elas, a melhor maneira de apresentar o seu produto. não tanto no desenvolvimento de criar, ai, é uma almofada rosa, não sei o que lá, mas da maneira como eu vou falar que essa almofada é incrível, bacia e muito quente. Tipo, eu tô ficando com o caralho. E, enfim, eu acho que é uma tendência super forte, não são todas as marcas que dão essa abertura, até porque as áreas de marketing são grandes, aí tem agentes envolvidas, aí tem 300 mil pessoas envolvidas e às vezes pra marca não dá pra fazer, né? É dar esse espaço tão de, ai, vem aqui, que é a campanha aí com a gente. Sim. Mas é maravilhoso e eu gosto de ter essa expressividade nesse momento, sabe? O que aconteceu comigo e com a Nike, por exemplo, de ter um grupo de corrida. O meu público não é 100% runner, meu público é 100% closeiro, né? Porque dá close, vai pra festa, vai pra boate, não é todo mundo que corre, mas a gente observou e falou, vamos criar uma crew, eu quero ter essa crew, pra trazer esse povo pra correr também, pra dar close na pista, porque, óbvio, a gente vive muito de close. Close de cabelo colorido. Close de cabelo colorido, de looks bafos, mas é importante também cuidar da saúde. Sim. E eu tô trazendo essa galera que nunca correu, que tem vergonha de correr, que acha que corre feio, que corre errado, que, ai, meu Deus, eu preciso acordar 5 horas da manhã pra ir correr, não precisa, gente. E pra eles é interessantíssimo pra você mostrar que o público de esporte é um público de diverso. Sim. Porque não é o carinha, enfim, o estereótipo do cara que acorda 5 da manhã, vai correr, não é o maratonista. Não é o maratonista, é a maga de trança na cabeça, e tipo, o meu seguidor fala, ai, mas não é pesado, eu tenho trança também, eu tenho dread, eu tenho... Gente, vem comigo, vem comigo, vem de batom, que eu chego toda imperfeitada, blush, batom, brinco cheio de brilho, brinco, brinco que é óculos, cheio de brilho, faço um look bavo, chego lá no miocão, vamos correr, quanto vocês querem? Três ou cinco. E a gente sai correndo e dando risada, então é um momento de diversão e não é aquele momento de, nossa... De empenho, né? Running, sabe? Muito maratonista. Foco, fé e força. É, não tem good vibes, não, não é aquele negócio, sabe? Não tem no game. Não é super zen, não é super close, é pra dar risada e correr. Quer falar de movimento de tombamento? Então, você já falou um pouco disso, das tranças, né, de como que isso é um movimento estético também, né, que isso tem sido apropriado pelas marcas, né? A gente vê, Karol, a gente vê um monte de gente, Nathalie Nery, Sim. É. Pablo Vittar também, então... O que que é Geração Tombamento, né? O que que... Explica pra gente o que que é e como que isso tem aparecido na publicidade. Gente, Geração Tombamento... Você se identifica com isso, né, pra começar, né, ou não? Me identifico. Já deu um monte de entrevista falando sobre isso. Inclusive, tem uma pauta lá no meu e-mail que eu não respondi aí. Sobre Geração Tombamento, que veio da música da Karol, inclusive, né? Já que é pra tombar também. Eu acho maravilhoso ter a Geração Tombamento, mas é importante lembrar que Geração Tombamento não é só ser negro com cabelo colorido ou com look bapho, né? O tombamento vem desse destaque, destaque, que não é um destaque, mas desse olhar que as marcas não tinham antes. Marcas e revistas e mundo fashion, e não tinha antes para nós, negros, que não nos viamos dentro desse universo de marcas, de produtos de consumo que a gente não era enxergado. Então, chegamos pra tombar mesmo. A ativação, né, pela estética, pelo cabelo, né? Sim, a estética é importantíssima. É ativismo também, ter a nossa estética, sabe? A gente andar na rua é um pra, né, cara, da sociedade. A gente sabe que não é fácil, sim. Mas temos que estar ali, temos que estar aí segurado por marcas, temos que estar dentro das campanhas, temos que ter base pra nossa pele, sabe? Eu agora, eu agora não, né? Mas toda vez que eu olho uma campanha, você não te dá um livro lá, eu falo, meu querido, a gente quer se ver também, sabe? E é importante ter pessoas, personalidades, Carol Conká, Nátaly, Daniela da Mata, Tássia Reis, no nascimento, Juliana Luna, mulheres negras fortes, poderosas, movimentando tudo isso, cada um dentro do seu nicho, né, de fala, de lugar na web e de minorias também, né, como Pablo, enfim, das deusas que temos aí hoje como referências que antes a gente não tinha e que é além da estética, né, é o clone certo. Sim, e o mercado de moda mesmo, ele tem, o marketing de moda, né, tem mudado muito, com base em tudo isso, né, os padrões, né, a gente tem mulheres gordas nos desfiles, esse processo criativo tem sido trazido pras campanhas de moda também, porque antes o que tava, o que era marketing de moda era o editorial de uma revista, e o editorial que seria uma TV, né, e agora tem coletivos, tem o coletivo MUC, tem milhares de coletivos de moda, né, o pessoal da casa de criadores, tem MC, a gente tem milhares de outros representantes que tem pra todo, não é nem nicho, né, mas que tem de todas as representatividades possíveis, né, como que você vê, como que o marketing de moda se transformou desde que você começou a estudar isso? Isso veio com a internet, né, com os lugares de fala, porque agora a gente precisa esperar a revista ser impressa e saber quais são as tendências. A gente anda na rua, a gente olha o feed, a gente segue quem a gente quiser, a gente não segue quem a gente não quer, a gente opina, a gente escreve textão ou não, ou faz um post no blog, ou quem não tem blog fala, agora todo mundo é conectado. E essa conexão com o real, com o próximo, com eu poder falar sobre a coleção da Emicida, ou poder falar com a galera do coletivo MUC, não é mais limitado, eu não preciso, sabe, ouvir o que a revista tem pra falar, ou comercial da TV, ou tudo mais, é o digital que tá movimentando tudo isso. E principalmente esse lugar onde a geração tombamento, digamos, chegou e alcançou. Obviamente uma necessidade também de mercado, né, de gente consome. Tem dinheiro aí também, sabe? Em termos de diversidade e representatividade da população brasileira, né, é um mercado que gera muito dinheiro. Por que que não estavam olhando... Pois é, a maioria, né, do Brasil. Claro que esse não deve ser o ponto principal, né? É, claro. A gente precisa representar a população como um todo, né? Mas, é uma opinião, tá? Eu acho que, e aí você me diz o que você acha disso, que as marcas entram nisso, também porque elas vêm se elas não entrarem nos assuntos e nas questões discutidas. Exatamente, elas não vão lucrar, porque no fundo a marca quer vender. Sim. E ela tá bom, então que eu esteja junto das pessoas no movimento, é o que você falou de olhar pra sociedade. Sim. Por que que a sociedade tá reivindicando? E o que acontece muito é assim, tá bom, você não quer me representar, eu vou me representar, eu vou criar o que serve pra mim e pra minha comunidade, pro meu grupo. O que sempre existiu também, né, é que era algo que ficava isolado ali, que não tinha o olhar, né, de todas as marcas. A gente vê uma escola, enfim, uma Natura, querendo abraçar todo mundo. A VON também. E aí entra um assunto super delicado, né, gente? Até onde vai esses abraços, né? Porque todo mundo quer pegar isso como um discurso, sabe? Tem lá um machistão lançando campanha de feminismo, sabe? Então, até onde vai esse discurso dessas empresas? Com que marcas nós, como influenciadores de causa, falamos? Todo esse assunto é muito delicado, principalmente sendo influenciadora negra, né? Porque você vê vários casos, tem influenciadoras, influenciadoras XPTO, que tão aí fazendo coisas, que fazem coisas que nem são aceitas por todos, mas que vira, ai, é engraçado, haha! Nossa, todo mundo esqueceu, agora vai eu fazer alguma coisa? É. Não, porque é aquela magamora lá que falou que é feminista, que é negra, que não sei o que ela fez. Isso marca já, gente, sabe? Então, principalmente com essa relação com marcas e causas e geração, tombamento e falar de negritude e tudo mais, é delicado, ó, pra gente, pra se relacionar com esses produtos, sabe? Então, tem que tomar sempre muito cuidado, porque, às vezes, você tá num lugar fazendo um trabalho normal ali, pra uma marca, e você não percebeu um outro detalhe, que essa marca tem manchado, e você, ó... É, e também tem dois razões, você se sente responsável? Eu me sinto responsabilíssima, não por questões de marcas, mas por questões dos meus seguidores, da figura do lugar que eu estou, do destaque que eu tenho, das pessoas que estão me assistindo, eu sou completamente responsável. Acho que quanto mais seguidor a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Não é o contrário, sabe? Os influenciadores, tem muitos influenciadores que eu conheço, que não tá nem ali, que é... Ah, então vamos causar, não sei o que, é isso aí, não sei o que... Não tem cuidado com a fala, não tem cuidado com o que faz, ou o que mostra. E isso é, gente, é responsabilidade, é muita gente te seguindo, te olhando, e te tendo como exemplo. Você é uma marca que precisa conversar com outra marca que tem os mesmos valores, né? Exato. Precisa... Esse é o cuidado. Às vezes nem tão mesmo porque eu sou uma pessoa ainda, né? Sim. Mesmo sendo maga-moura, marca, tipo, eu sou uma pessoa que tem os meus valores e tudo mais. Agora uma empresa, ela vai muito pelo que está acontecendo ali. Pelo dinheiro. No mercado. No mercado. Sei lá, ano que vem vai, ah não, feminismo, não vamos falar mais de feminismo. Tá, e aí? A empresa vai continuar lucrando. É, é verdade. Entendeu? Não vamos mais falar de... não vamos mais precisar de um influenciador negro, tá? Você acha que são uma... As empresas vão continuar rodando, mas e quem trabalha com isso, como pessoa mesmo e com valores? Vai se transformar em uma outra... em uma outra... um outro tipo de influenciador? Você acha que tem uma tendência passageira que pode sumir? Já não mais. Ou que vai continuar? Agora que tombou, meu bem. A gente veio preocupar, né? Exato. A gente veio preocupar, demorou, mas estamos aí conseguindo cada vez mais espaço e... fala, né? Um lugar de fala e de presença também. É, porque a questão da causa, ela está implícita, né? Ela não precisa estar ali no post, no textão, né? Só o fato de você estar fazendo a campanha para a máquina. Exato, é o que eu fiz. Você está ali também, isso deveria bastar. Exato, eu nem sou essa influenciadora toda de textão, de tudo mais. Eu sou a presença ali, amor. Beijão. Eu estou aqui, vocês estão vendo? Eu estou louca. E a experiência com o Entubados, como que está sendo essa temporada? Como que começou o casting? Enfim, como que está sendo? Fala um pouco sobre isso. Gente, loucura você vir no WhatsApp. Magá, tem uma proposta maravilhosa para te fazer, preciso te ligar. Olha ali, Gabi, o que que é? Meu Deus. Ah, então, reality show, entubado. Hum, reality show? Vamos expor minha vida. Reality show eu vou não, vou não. E aí, ela me explicou tudo. Eu falei, ah, legal, eu quero. Pesquisei bastante da última edição. Dei uma olhada e falei, ah, meu Deus, será? Vou lá. Vim, gente, está sendo uma loucura, morar no estúdio, né? Tem até a hora do banho de sol, gente. Vou aproveitar depois da entrevista e tomar um banho de sol. A gente chegou a pagar, estava no banho de sol dela, inclusive. Estava no banho de sol que a gente ficou de inteiro no ar condicionado. Mas está sendo super diferente, divertido também. Porque eu estou lidando com outros influenciadores. Minha vida, minha rotina de vida não é essa, né? Eu sou a única influenciadora dos meus amigos. Então, todo mundo é pessoal comum, digamos. Sim. Enfim, eu sou a única digital ali, celular. Aqui não, é que todo mundo já está no mesmo território. Então, se tem eu no celular, não tem aquela pessoa que fala, sai do celular. Para com esse celular. Estou trabalhando. Cadê meu celular também? Ai, cadê? Cadê? E não que a gente fique muito, mas é que o nosso trabalho está ali, né? Então, tem que... Sim, isso é verdade. Que a gente fique muito. Olha que mentira. A gente fica muito. 24 horas por dia no celular. Você está ansiosa, já? Não, não estou. Estou mega empolgada assistindo as séries. Assisto séries também. E... Ah, está sendo uma área. Diver... Hoje a gente teve uma aula de estileto. Não sei se vai ao ar hoje, mas assistam a gente às oito, ao vivo. E ontem a gente fez yoga. Hum... Está sendo muito legal. Vamos ver se tem perguntas? Vamos ver se tem perguntas? Temos... Salvador. Tem uma pergunta da Maíra Vidal. Ela está perguntando se tem algumas cidades que são mais fáceis de observar a tendência do que outras. as pessoas? Hum... Sim. Por quê? Sim? Por quê? Não, eu acho que assim... Principalmente fora do Brasil, onde as pessoas têm essa liberdade maior de... De se expressar? De se expressar. Hoje aqui é um movimento grande, as pessoas estão cada vez mais sendo elas mesmo. Mas é muito uma coisa que eu observo que é pontual. Sabe? Tipo, ah, tem um festival? Ah, então eu vou de eu, hoje. Sabe? Não é aquela coisa diária que tipo, todo dia eu vou sair assim? Tem gente que olha, nossa, você sai assim todo dia? Aham. Ah, tá. Achei que você ia pra alguma festa. Muita gente fala assim comigo, ah, minha vida é uma festa, amor. Eu acho Londres e Nova York um berço assim de tendência, de ideias. De andar na rua principalmente em Londres. É que eu tenho uma relação com Londres meio panela. Aquelas. Mas eu acho lá muito foda assim, de andar na rua em short e de Brixton e olhar as mulheres, as pessoas, os estilos. Pelo menos eu volto muito inspirada, eu volto bem doida das ideias. E no Brasil o Polo é mais São Paulo mesmo? São Paulo, né gente? O Polo é São Paulo. Eu fui pra BH esse final de semana e já era um ET em BH. Aqui você ainda se perde na multidão que tem outras pessoas. É, mas... Você vai pra outra cidade. Nossa, é. Mas enfim, eu não posso ainda falar isso com super propriedade, porque faz tempo que eu não reajo pelo Brasil. Fui pra BH agora esse final de semana. Salvador, eu me identifico muito. As meninas estão muito lacradoras lá em Salvador. Tá um babado. A geração tombamento lá, meu amor, tem brinquedo. Você acha que então essa parte de tendências é ditada um pouco por como a sociedade funciona? Por exemplo, é uma sociedade mais livre do tipo, pode fazer o que você quiser, eu não tô olhando pro que você tá fazendo. As pessoas se expressam através da moda de forma diferente? Sim. Você acha que é isso? Eu acho que é isso total. Quando a gente é livre, a gente não tem que pensar em nada. Sabe? Não tem que pensar em nada. A gente faz esse projeto de lei sendo aprovado aí, gente. É o que a gente tem que pensar, sabe? O país caindo. Enfim. Mas quando a gente é livre, a gente é livre. E é isso que eu me sinto... O afropunk mexe muito comigo. Até falo, não é um festival que eu vou tanto pela música. Óbvio que eu vou pela música também. Mas esse contato com pessoas, inúmeras pessoas. Toda, a maioria delas negras. E livres, pra mim, é transformador, sabe? O afropunk é um festival que tem todo ano, né? No Brooklyn, né? Tem todo ano no Brooklyn. Já acontece há 12 anos. E esse ano eles fizeram outras edições aí fora. Desde o ano passado eles estão fazendo edições fora dos Estados Unidos, né? Então, em Paris, Londres. Nova York, Brooklyn. Agora vai ter a planta. E final do ano primeiro na África, em Joanesburgo. Óbvio que a planta é importante. Tem mais pergunta? A Juliana Ribeiro está perguntando se a internet contribui para a pluralização das referências de beleza. E se você se acha parte disso? Claro que eu me acho. Sem humildade. Sem humildade. Mas é tipo, a modéstia tem horas que a gente tem que... Vocês não estão me achando modesta? É que eu não sou mesma. Eu não sou mesma. Alô? Tô brincando. A gente não é modesta, querida. Sem modéstia. Não é claro, gente. Pra mim, tudo o que aconteceu foi graças à internet. Pra mim, assim. É uma ganoura. Óbvio que eu também trabalho com isso. Mas de observar todo esse movimento vindo de... De mim. Passando isso através do meu feed que seja. E recebendo isso das pessoas. Recebendo foto de... Olha uma garrafa estranha. Graças a você. Minha referência. Minha inspiração. Sabe? Quero ser linda que nem você. Passei um batom. Que eu nunca tive coragem de passar um batom. Porque meus lábios são muito grossos. Porque você usa batom e fica lindo. Então eu acho lindo você usar batom agora. Eu também acho lindo eu usar batom. Sabe? Então... É isso. Referência de beleza, sim. Dessas pessoas se enxergarem em uma pessoa. Não só em uma, mas... Ter essa referência de alguém, sabe? E de falar, isso é bonito. Eu também posso. Encontrar a liberdade que seja em alguém que já encontrou a sua, né? Eu já... Sei qual é a minha potência, assim, sabe? O dia que eu encontrei a minha potência... Bum! Bum! E o que você acha que falta ainda, né? Tipo, pras marcas explorarem nessas campanhas... Nesse visito à representatividade, né? Porque a gente vê que elas tentam incluir mulheres negras, tentam incluir mulheres gordas. Mas sempre tem ali a crítica, né? Sempre tem... A gente tá vivendo na era do problematização, né? Todo mundo problematiza. Ah, tem mulher negra, mas tem uma mulher negra gorda. Ah, tem mulher negra, mas... Entende? Sim. O que você acha? Eu acho que as marcas é... O que a gente tá falando de cocriação. Uhum. As marcas têm que envolver pessoas que têm poder de falar no que elas querem falar. Uhum. E não chegar ali na sua equipe de marketing, formada sei lá onde, via... O que fez... Falar gente, vamos falar de empoderamento agora, crie uma campanha. E essas pessoas não forem falar com quem tem a vivência que é a campanha. Que é descolar. Que é a campanha. Vivência. Elas têm que falar com quem teve vivência. Não é só pegar pessoas que acham que têm o estereótipo do empoderamento. Ah, vamos pegar a gorda. Talvez pegue uma menina gorda que não é nem a menina que é plus size, sabe? Uhum. Então quer falar de plus size e pega uma menina de que o manequim é 48, sei lá. Ou quer falar de negritude, de gueto, de favela, mas... Vem tudo muito raso, sabe? Falta vivência. Então acho que as empresas têm que olhar mais pras suas áreas de marketing e falar Gente, vamos pra rua, sabe? Pesquisa de campo. Vamos trazer alguém que fale disso. Ir lá dentro mesmo. Vamos ouvir isso antes de criar campanha e colocar isso fora e virar um... Tipo, oi queridos, tá tudo errado. E a empresa já gastou... Milhões em marca, em outdoor e não sei o que, em bossdory, blá, blá, blá. Só porque não teve a opinião de alguém que saiba, que fale sobre esse assunto. Que saiba mais desse assunto do que a pessoa que tá lá dentro do marketing, que teve mil formações. Mas é quem teve a vivência. E às vezes custa menos pra empresa parar, pesquisar e fazer esse mapeamento de... Com as pessoas que tiveram essa vivência. Tchau tchau tchau. Tchau tchau! Obrigado.